Pessoal, o vídeo tá sendo renderizado aqui, houve uns pequenos imprevistos, vai demorar mais uma hora e meia pra eu acabar de renderizar, depois é o tempo de fazer o upload dele no YouTube e aí eu posto, beleza? E só pra vocês saberem, olha aqui ó, é sobre isso, é um vídeo enorme, tá? É um vídeo aí de quase uma hora e meia, vai valer a pena, segura, segura a hype!